Aí o cara fala assim, Cezinha, você tá estressado, vamos ali pescar pra tirar seu estresse. Olha o lugar que ele me trouxe, ó. É taca, pai. Olha aí, ó. E é porque os caras tão estressados. Falou que na pescaria se acalma. Ué, porra, não me chama mais, não. Chama. Vamos, vamos pescar. Lá é tranquilo, lá é calmo. Chama. Não tem as manhas, não entra não, isso é a instrução de um profissional. Doce, doce como mel. E batom, tu já gosta de um mu... Se não tem as manhas, não entra não, isso é a instrução de um profissional. Filha, mostra aí pra mamãe como é a onda-aranha. Ô, Zé, eu tô com um chuveiro aqui, Zé, eu tô querendo instalar ele, só que ele é três fios, tá ligado? Então ele é trifase, né? Ah, não é não? Não, mas é, vô, você tem três fios. Ah, você vai instalar pra mim? Não, mas amanhã não dá não, você, eu quero tomar banho hoje. Hoje é sábado. Ah, não, beleza. Fala. Vou testar isso aqui agora. Fácil. Três fios, então ele é trifase. Aqui, 220, 110. Eu ponho aqui, ó, dois aqui no 220, né? E um aqui no 220. Ei, porra, cê estou? Hoje eu quero é bagacinha. Então cuida, Rosa, que hoje eu tô pro crime. Bem logo, burrão, que hoje eu quero morrer na costela e puxando o cabelo. Eita, que agora eu gostei, viu? Tô indo aí, ó. E aí, Rosinha, vamos embora? Quero chegar em casa com a calcinha no bolso, viu? Se não tem as manhas, não entra, não. Se é a instrução de um profissional. Misericórdia, receba! Ah! 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 Ah!